E a gente foi onde teve a Batalha dos 300 de Esparta, que é Termópilas. Foi um dos piores dias de gravação, inclusive, porque lá é quente a dar com pau e tava um sol rachando, mas a gente tinha que ir, né? E eu fui lá filmar também pra tentar ter uma ideia pra mim de onde ficava o raio do Muro Fossídio, que é uma das discussões que tem sobre essa batalha. Cada autor que você olha aponta de um lado diferente. Os guias lá tem um centro de visitação, os caras lá do centro te apontam pra outros lugares, mas aqui não tá no livro, enfim, é esse lugar, tá? E nesse lugar aqui que eles lutaram. Só que é o seguinte, era mais ou menos por aqui, assim, que o mar chegava. Mais ou menos aqui é onde eu tô passando o mouse. Ficaria provavelmente um pouquinho pra cá da estrada. Tem uma discussão sobre isso, na verdade. Isso daqui é a minha ideia de como é que... É a versão que eu acho mais correta, mas o mar era muito mais pra frente. O que acontece é que tem um rio aqui, é o escamandro, né? Que foi trazendo detrito pluvial durante dois mil e tantos anos e foi empurrando o mar pra frente. Agora o mar tá lá embaixo. Mas aqui era um lugar mega apertado, e aqui que os gregos fizeram a defesa deles, a primeira grande defesa do continente grego, né? Quando os persas invadiram, porque eles podiam negar os números superiores dos persas. Os persas tinham muito mais soldados, porque todo mundo tinha que lutar num espaço apertado. O lugar onde eles lutaram tinha cerca de 15 metros só, era uma passagem de 15 metros de largura, e também porque negava a cavalaria persa. A cavalaria persa não podia fazer nada. Os gregos não tinham cavalo. Os persas eram muito mais ricos, podiam sustentar uma cavalaria. Os gregos não. Nesse período, pelo menos. E não só isso. Tinha o tal do muro fossídeo, que era o muro que eles reforçaram, que estava aqui antes, que os fósseos eram as pessoas que moravam nessa região. Eles tinham um muro lá, que eles usaram provavelmente para se proteger das flechas, porque outras coisas, os gregos não tinham arqueiro, os persas tinham. Esse daqui é o lugar. E aqui embaixo está o monte onde eles tiveram a última defesa deles, onde os últimos dos 300 de Esparta, também os 700 téspios que ficaram no final, lutaram até a morte. Essa batalha é famosa porque os gregos os perderam. Foi a grande batalha desse confronto com os persas que eles perderam. E aqui é onde morreu Leônidas e os 300 de Esparta, que estavam liderando essa defesa. É bem interessante você ver isso. E eu subi lá tudo, cara. Eu subi aqui, nessa parte. Tive que entrar aqui no meio do mato, dar uma volta, porque aqui é um dos locais possíveis de estar uma das versões do muro Fossídio, que é o muro que os gregos usaram provavelmente para se proteger das flechas. Há uma versão que ele está aqui. E vocês podem me ver aqui derretendo. Olha a minha cara. Eu conversando com a câmera, tentando gravar as cabeças, eu subi lá para gravar. Eu estou no meio do mato. Eu estou derretendo. Aí eu erro o título e eu quero fazer andando para ficar legal. Aí eu tenho que voltar para a minha marcação atrás. Então, tipo assim... Andou muito! Eu andei o mesmo lugar para... Aí repete o texto. E essa skin dele, pagodeiro, foi o máximo, né? Achamos um chapéu que cabia na cabeça dele. Eu não gosto de usar chapéu, gente. Mas não tinha como não usar chapéu. Eu tive que comprar um. Só mostrar para vocês também que lá eles fizeram um monumento com a figura do Leônidas, só que eu não posso mostrar no YouTube porque a... Será que eu posso mostrar? Ah, gente. Todo mundo é adulto, pelo amor de Deus. A estátua do Leônidas, tá? Leônidas de Esparta. Tem uma estátua lá dele celebrando a batalha. E tem um centro de visitação. Eu acho muito estranho que a galera que chega lá para turistar, chega, tira foto com a estátua e vai embora. Mas a batalha aconteceu do outro lado da estrada, que era onde eu estava. Tem um monumento lá, adivinha eu ir para lá também. Mas é difícil, né? Porque você tem que subir no sol, então, no calor. O Paulo Henrique, ele era baixinho? Todo mundo naquela época era baixinho, o Paulo Henrique. Ele provavelmente era baixo. Eu queria encontrar um lugar, eu não encontrei, que tivesse, que você pagasse alguma coisa para você poder vestir roupa de óplita. Que era a unidade básica de combate dos gregos, né? Que era o escudo, o capacete, a lança. E se você tivesse grana, um peitoral de linho ou de bronze. Se você tivesse grana, também um protetor para canela. Se você tivesse grana, também outros protetores para outra parte do corpo. Eu queria ter para mostrar, né? Mas não tem nenhum lugar lá que tenha uma armadura recriada. Aí o comentário, ah, Leão, você ia lá todo franzino, coisa do tipo, tipo assim, eu não sou bodybuilder, né? Mas na verdade, não. Eu ia ser provavelmente o óplita típico, que era essa unidade. Por quê? Tirando os espartanos, o resto dos gregos não lutavam. Eles não tinham um exército fixo, vamos colocar assim. Era um exército que se chamam de miliciano. Mas não é miliciano, igual fala no Rio de Janeiro, é miliciano no sentido de as forças que defendem a cidade, a polis, era gente normal que chegava uma hora assim, nós vamos lutar. Fazendeiro. É, pega suas armas lá e vão lutar. Mas o cara era pedreiro, oleiro, fazendeiro e coisa do tipo. Ele não era, ele não tinha treinamento formal. A maior parte das pessoas quando iam participar da primeira batalha, ali que eles aprendiam o que eles precisavam. Ó, você vai ficar em fila aqui com a galera, você vai ficar com o seu escudo aqui protegendo o cara do lado e te protegendo. E você vai pegar essa lança aqui, aí você vai pegar a ponta dela e furar os outros que estão na frente. Toda instrução que você precisa para a batalha. Então, muita gente ia ser bem parecido comigo, que era o cara que é normal, né? Não tem treinamento militar, não tem treinamento físico militar e coisa do tipo, mas o cara está lá na fazenda dele, está lá no trabalho dele normal. Aí a cidade decidiu que eles vão participar de uma guerra, né? Ó, teve aqui a votação do conselho e a gente vai ter uma luta contra tal. Terça-feira, às 10h30 da manhã, traz sua armadura, que cada um tinha que comprar a sua, e encontra a gente no portão da cidade. Beleza. Era assim, era assim, sabe? Provavelmente, eu com armadura dessa, né, ia ser o óplita mais típico. Eu queria ter isso, mas não tem nenhum serviço. Se alguém fizesse isso na Grécia, de chegar lá, um lugar que o cara recria, faz armadura de bronze, tipo, fidedigna, tá? Porque normalmente quando você encontra coisa para comprar, até de brinquedo, não é. Hoje, você vai comprar um capacete óplita e o capacete do filme lá 300 de Esparta, que não é real, não é histórico real, não é, por exemplo, o corintiano, que muito provavelmente era o que eles mais usavam nesse período, quando teve a guerra grego-persa. É aquele, quando você pensa no capacete grego, é aquele, é o corintiano, que é fechado aqui, tem uns negocinhos e tal. E tem a última coisa que eu vou mostrar, que é isso daqui, que a gente foi em Falero. Ah, isso aqui, vocês sabem o que é isso aqui, ó. É o trireme, gente! Teve uma live nossa aí que a gente perguntou para o chat GPT quantos Pikachus cabiam no trireme. Aí a gente foi lá, agora a gente só falta achar um Pikachu para botar dentro. Mas já sabemos o tamanho do trireme. Na época, tanto na era clássica da Grécia, quanto nessa, no início aqui também, a gente está falando do início da era clássica, quanto na era de ouro, assim, no auge da era clássica, era esse navio aqui que dominava o mar Egeu. Esses barcos aqui, que tanto os persas quanto os gregos usaram na batalha de Salamina, por exemplo. E o que que acontece? Eles recriaram um modernamente, tá? Esse daqui foi recriado, foi comissionado pela marinha grega. Que queria prender o leão. E a reconstrução mais próxima que a gente tem dele, que foi possível fazer. Porque a gente não tem, assim, instruções completas de como fazer, tem que ser mais muita coisa de especulação. Mas eles fizeram isso daqui, de fato, até onde eu li, né? Fizeram tudo como era. Até os parafusos, eles fizeram, os pregos, na verdade, eles fizeram de bronze. Que é muito doido. Que naquela época lá, é antes da era do aço, tá, gente? O principal metal que eles usavam para fazer as coisas era o bronze, que é uma liga metálica, na verdade, cobre com outra coisa. Isso daqui é muito doido. Você pode ir lá no Infalero, que é um porto em Atenas, você pode ver esse navio lá. E a gente foi, tirou foto. Há um tempo atrás você podia inclusive entrar, mas está fechado porque danificaram uma parte dele. Eu deixava a galera entrar, a galera quebrou os trecos. É impressionante, cara. Eles recriaram, todo de madeira, esse navio que ficou desaparecido, basicamente, por quê? Por uns dois mil anos, né? Eles refizeram. Então, assim, gente, a gente vai fazer um vídeo, vão ser quatro episódios que eu estou planejando para contar essa história, vai ter animação, vai ter um monte de coisa que a gente vai fazer. Vai ficar fino. Então, vocês tenham paciência porque a gente quer contar essa história que está no livro de Heródoto, as histórias. Por quê? Não só é uma guerra que, segundo vários especialistas, algumas pessoas discordam. Ela permitiu que existisse a cultura ocidental como uma coisa distinta porque os gregos não foram absorvidos no Império Persa. E também, não só isso, mas também porque Atenas, os atenienses, Atenas não foi destruída. Porque, por exemplo, eles conseguiram derrubar Mileto, que era a cidade que tinha revoltado contra eles também. Mataram quase todos os homens e escravizaram as mulheres e as crianças. Se Atenas tivesse recebido esse tratamento que Mileto teve, se os gregos tivessem perdido, provavelmente, certamente, você não ia ter a tragédia, a comédia grega, você não ia ter o desenvolvimento da democracia que estava começando nessa época como uma nova forma de governo, né? o governo do povo. E não só isso, não ia ter a filosofia também, filosofia moral, principalmente. Você não ia ter Sócrates, você não ia ter Platão, por consequência, você não ia ter Aristóteles também, que foi um discípulo de Platão. Então, você não ia ter a base da formação do que a gente chama de pensamento ocidental hoje em dia. E essa guerra foi muito importante porque o primeiro livro de história que a gente reconhece, que é o livro do Heródoto, Histórias. Que, na verdade, história é a palavra que vem do grego jônico, historie, que foi a língua na qual o Heródoto escreveu o livro, que, na verdade, quer dizer investigações, que o livro era as investigações do Heródoto. Mas, como ele criou uma nova disciplina, essas palavras investigações virou a nossa história. Então, foi o primeiro livro de história reconhecido da humanidade, da qual provavelmente foi o primeiro escrito, mas o primeiro, pelo menos, que existe até hoje. É uma coisa muito relevante, muito relevante essa história toda e a gente vai tentar contar. e aí, e aí, Obrigado.